Hoje eu quero falar com vocês sobre o valor que tem esse projeto. Eu quero mostrar aqui pra vocês esse modelo aqui, essa miniatura feita de resto de madeira, feito de caixote de frutas, pallet, enfim. E também quero falar aqui do sucesso de meus alunos. Então, se você também gosta desse trabalho, pode ser que seu pai, o seu avô, tinha uma picape dessa antiga, e você poder fazer com suas próprias mãos uma miniatura dessa é algo maravilhoso. Quando eu criei esse projeto, eu pensei em tudo. Pensei na forma mais simples que você pudesse desenvolver você mesmo. Então, pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra você a possibilidade de você também fazer uma miniatura dessa, não só essa miniatura, mas também 28 modelos que eu criei. Você pode fazer direto da sua casa, nas suas horas de folga. E estou aqui hoje fazendo um vídeo pra mostrar pra vocês a minha coleção, os meus filhos, todos do projeto Júlio Lima. Eu estou no projeto há um ano, aproximado, é há um ano. E durante esse tempo eu consegui produzir todos esses carrinhos, todos esses trabalhos. Olá, pessoal, eu sou o Arevaldo, aqui no interior de São Paulo, da cidade de Araraquara. Eu faço parte do projeto Mestre dos Carrinhos, já sou certificado pelo projeto Mestre dos Carrinhos, e gostaria hoje de partilhar com vocês algumas encomendas dessa semana que eu vou entregar já, porque a gente está vendendo esses carrinhos que o pessoal está gostando bastante. para essa semana já vai essa Kombi que está pronta, vai entregar amanhã, essa Kombi, 200 reais. Vejam bem, essa foi vendida no Facebook, uma divulgação no Facebook. Esse caminhão de fazenda também, 170 reais. São vários alunos que eu tenho hoje que aprendeu com o meu método. Então, pessoal, pensando nisso, eu resolvi fazer uma oferta super especial para você agora no começo do ano, para você também se tornar um Mestre dos Carrinhos. Eu resolvi dar 25% de desconto no meu curso, com 28 modelos, onde você vai poder imprimir e seguir todo o passo a passo que eu ensino, desde a setinha da caminhonete, o volante, a maçaneta da porta, o para-choque, enfim, todo o processo você vai aprender, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento sobre esse assunto. Então, essa é a sua mega oportunidade, é a sua chance de se tornar um Mestre dos Carrinhos. Eu vou deixar o link aqui abaixo, para você aproveitar esses 25% que eu estou disponibilizando agora no começo do ano, para você vir fazer parte desse projeto maravilhoso, tá bom? Então, eu conto com você, o link está aqui abaixo, aproveita a oportunidade, clique no link e vem se tornar um Mestre dos Carrinhos. Final aí, umas pecinhas aí, ó, vendo o carro do bigode, Chevrolet Brasil, do projeto Júlio Lima. Tamo aqui com as portinhas, carroceria, tamo aqui, aqui, olha aí, ó. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal. Beleza, pessoal. Beleza, pessoal.